Música Fala crianças e crionços, tudo tranquileza? Então beleza! Este que vos fala é do Balbino trazendo hoje mais um vídeo bacanaldes. Desta vez o vídeo é um pouquinho diferente. Os outros vídeos do canal estão apenas em speedpainting. Neste, além do speedpainting que está rolando aí ao fundo, eu vou lhes trazer algumas curiosidades sobre o surgimento do Kung Fu Louva a Deus, que é a história por trás dessa arte. Se você gosta de artes marciais, com certeza vai adorar esse vídeo. Então se acomode, fique confortável e se embora! Wang Lang, um lutador de alta qualidade, sempre ouviu que os monges Shaolin eram imbatíveis. Resolveu então tirar a limpo se essa história era real ou se era apenas uma crendice popular. Foi então até o templo Shaolin e fez o desafio aos monges para que pudesse testar suas habilidades em um duelo amigável. O mestre Shaolin aceitou o desafio e designou um novato para lutar contra Wang. Para a surpresa de Wang, ele foi derrotado por um novato Shaolin. Wang então se isolou nas montanhas e botou na cabeça que iria provar suas habilidades para os monges. Treinou muito suas técnicas, fortaleceu seu corpo e então voltou ao monastério convencido de que estava pronto para mostrar sua superioridade. Os monges novamente aceitaram o desafio. Mais uma vez, Wang lutou contra o noviço, venceu o jovem monge, venceu outro monge de graduação baixa, venceu outro de categoria mais elevada. Wang estava todo confiante, se achando invencível, até que enfrentou o mestre monge. Toda a ordem Shaolin observava a próxima luta, porém, Wang sequer conseguiu tocar o mestre. Com o orgulho ferido, Wang foi para a floresta. Um dia, enquanto descansava embaixo de uma árvore, ele ouviu uma nota alta, uma nota aguda de um cigarro e um galho baixo, logo acima dele. Wang levantou para observar e viu que o inseto de aparência frágil parecia até que ia se quebrar a qualquer momento. Era um louvadeus que lutava por sua vida contra uma grande cigarra. A cigarra deu o seu melhor, colocou sua cabeça contra o louvadeus, quase o imobilizando. O louvadeus então reagiu usando a sua forte virada de pata. Mordeu a boca da enorme cigarra para se agarrar e sair da posição que estava. O louvadeus então subjugou sua vítima e a devorou. Como assim, tu? O louvadeus comeu a cigarra? Sim, amiguinho, o louvadeus é carnívoro. É um predador extremamente agressivo. Geralmente caça através de emboscada, usando a seu favor sua capacidade de camuflagem. O voo do louvadeus é impressionante, parece um avião caça de combate. Consegue inclusive desviar de ataques de morcego em pleno voo, executando mergulhos. Wang ficou impressionado com o que viu. Capturou o louvadeus e passou a estudar seus movimentos ofensivos e defensivos. Usava um graveto para cutucar e provocar o louvadeus em todas as direções. O louvadeus sempre conseguiu se defender, independente se o ataque vinha de frente ou por suas costas. O inseto então acabou se tornando a inspiração de Wang para criar uma nova forma de combate. Depois de uma preparação pessoal e aperfeiçoamento, Wang se sentiu confiante para testar seu novo estilo de luta contra o mestre do monastério. Então extraordinariamente derrotou o mestre dos monges, usando suas técnicas adquiridas através do inseto. E nunca antes haviam sido usados por um homem. Os monges surpresos aceitaram sua derrota respeitosamente e procuraram aprender esse novo e estranho sistema. A história de sua vitória se espalhou pelas províncias, Wang se tornou grande nome das artes marciais, ficou rodeado de discípulos, fundou escola e por aí vai. Wang morreu alguns anos mais tarde e seu estilo louvadeus se perpetuou. E foi assim que surgiu o estilo de Kung Fu louvadeus. E se você, jovem cafanhoto, quer se tornar um louvadeus, quer saber um pouco mais a respeito do estilo, estou deixando aí embaixo na descrição o link do site da União Tomlom Kung Fu do Brasil. Lá você encontra muito mais coisa a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, se inscreva e compartilhe. Isso vai nos ajudar muito. Saúde, paz e até a próxima. 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 Saúde, paz e até a próxima.